Olá, eu sou o Julião Oliveira, sou mentor de empresas e terapeuta sistêmico integral e hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial. No dia 28 de janeiro, agora em 2020, nós vamos fazer uma super palestra chamada Cure sua criança interior e torne-se um adulto livre. Essa palestra, além de trazer muito conteúdo sobre informações a respeito do mundo da terapia sistêmica, das constelações, da programação neurolinguística, do coaching trans pessoal, também vai ajudar na vida da menina Antonella. Essa palestra é totalmente revertida, os recursos são todos revertidos para a causa da menina Antonella, que tem uma doença chamada AMI, é uma doença autoimune, e precisa de 14 milhões de reais para fazer um tratamento nos Estados Unidos. Então você é meu convidado especial e para participar é muito simples, basta fazer um depósito de 35 reais ou mais na conta da Antonella, ela tem várias contas, você faz um depósito na conta dela diretamente e envia o comprovante de transferência, o comprovante de depósito para os nossos contatos que estarão aqui abaixo. Eu te aguardo na palestra, dia 28, no restaurante Moinho do Vale, na cidade de Blumenau, um lugar super agradável, muito gostoso e com um conteúdo que pode ser transformador. Descubra aquilo que pode te ajudar a curar a tua ansiedade, a te tirar da depressão, a melhorar os teus relacionamentos e em especial a elevar a tua prosperidade pessoal. Eu conto com a tua presença, vamos ajudar a menina Antonella e vamos nos ajudar também. Um abraço e até dia 28.